Contagem regressiva para 2022, a gente fala ao vivo daqui de Copacabana, palco de um dos reveiões mais tradicionais do mundo, que esse ano vai ter uma celebração diferente com restrições. O metrô fecha logo mais às 8 da noite, a circulação de ônibus também é restrita, sem reforço ou esquema especial e a virada não vai ter shows. São medidas para evitar grandes concentrações de público aqui em Copacabana e a ideia da prefeitura é que os moradores celebrem nas regiões onde moram, sem grandes locamentos, por isso serão 10 pontos de queima de fogos ao longo da cidade. Agora, o corpo de bombeiros do estado do Rio informa que até o momento não recebeu dos organizadores a documentação necessária para a realização da queima de fogos nos seguintes pontos. Igreja da Penha, Parque Madureira, Recreio, Barra, Bangu, Ilha do Governador e Psinão de Ramos. A gente vê aqui a areia da praia bem vazia e aí já é uma consequência dessas restrições aqui em Copacabana. Outras informações logo mais do RJ 2ª edição.